Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus Põe a tua boca no pó, talvez tenha esperança, talvez tenha esperança Pessoas procurarão gritar pelo cordeiro E Jesus não vai te escutar Que o trono não é sinal de paz, mas é sinal de justiça Você sofre hoje aqui, mas eis que estou voltando pra te buscar Não fica triste, porque já tem a hora, o dia certo pra eu te buscar Não fica triste, eis que já fui preparar o lugar Eis que já fui preparar o lugar, eis que já fui preparar o lugar pra você Quem é adorador não precisa pegar o microfone pra dizer que é profeta Quem é adorador não precisa aparecer pra dizer que é profeta Ele já sai da casa adorando Valeu a pena você aguentar calado Valeu a pena, olha o que eu tenho preparado pra você Por isso eu vim aqui com uma profetisa pra te dizer Não é tempo de brincar 안ariério Nós vamos lá